Galera, polêmica, né? Polêmica. Dragon's Dogma 2 chega aí dia 24 de março, né? E estamos todos ansiosos, aguardando a chegada do game. Testei por uma hora o game, a convite da Capcom Brasil. Foi muito legal, gostei muito do que vi. Já tem análise, um monte de coisa daqui aqui no canal. E dia após dia, novidades surgem do game, entrevistas e entre outras coisas. Dessa vez, a questão é sobre o Itsuno, né? O diretor do game ter comentado sobre não ser favorável a fast travel nos games. Ele não acha interessante ter fast travel em Dragon's Dogma. E na opinião dele, o legal é você andar e explorar o mapa. Bom, eu acho que tem dois lados dessa moeda. Eu concordo com ele em partes, né? Eu acho que se o jogo é interessante, o bastante, pra te colocar na exploração. E se isso de alguma forma for recompensador, total apoio. Eu acho que tem que fazer com que o jogador explore e tal. Mas eu sei que existem pessoas que... pessoas e pessoas, né? Muitas das vezes, você... eu mesmo, por exemplo, eu tô no outro lado do mapa. E eu vou lá fazer uma quest, eu vou achar alguma coisa interessante, pego e acho. E preciso voltar pra cidade pra usar aquilo, ou sei lá, mano. Enfim, completar a quest e voltar tudo andando, dependendo da distância. Isso é desgastante. Eu acho... minha opinião, tá? Sinceramente, eu acho que o fast travel, ele é interessante. E usa quem quer, tá ligado? Eu sei que muitas das vezes a proposta do jogo, né? Eles passam anos e anos produzindo algo pra que a pessoa vá lá e explore e tal. Só que, mano, tem aquele cara que é casado, tem cinco filhos, tem duas horas por dia pra jogar e olha lá quando chega em casa do trabalho. E ele não quer caminhar, caminhar. Ele quer fazer as coisas dele de maneira mais rápida. Porque ele, no caso dele, ele não tem tempo, né, pra desfrutar o game como pessoas que não têm as obrigações que ele tem teriam esse tempo, entendeu? Então ele precisa de algo mais rápido. Então pra esse cara, um fast travel é muito importante. E tirar isso do jogo ou dar poucas opções pra isso, eu não acho que seja justo. Mas essa é a minha opinião, tá? Eu acho que se você não quer, você não usa. É simples assim. Tipo, ó, tô jogando Dragon's Dogma, é um game que ele exige exploração. É da hora, eu vou explorar, eu quero achar, eu tenho tempo pra isso. Então eu vou explorar e caguei pro fast travel. Mas se eu preciso do fast travel, mano, eu acho legal ter isso disponível pro jogador. Tá ligado? Aparentemente, teremos em Dragon's Dogma sim. Só que é aquele tipo de fast travel que você precisa ter dinheiro, precisa ter um bagulho, um item específico, caro, pra poder utilizar e tal. Bom, a gente vai dar uma lida na matéria pra poder entender melhor. Às vezes eu tô falando besteira, nem li a matéria. Eu sempre dou uma olhada, assim, bem rápido e começo a gravar, né? Pra gente poder ler junto. Mas vamos lá, vamos lá. Deixa eu colocar aqui na matéria. A matéria é da PSX Brasil, mas a origem é aquele vídeo que ele fez recente na IGN, tá? Só que por ser um vídeo grande, eu não tive tempo ainda de traduzir ele, fazer um react. Mas uma hora a gente faz. Vamos ver, né? Ó, diretor de Dragon's Dogma 2 explica que menos fast travel pode ser algo bom. Então, ó, no caso dele, como eu falei, vai ter. Só que é menos do que os outros demais jogos, né? Vamos lá. O diretor de Dragon's Dogma 2, Hideaki Tsuno, explicou que... Explicou por que deseja evitar o fast travel, acho que é isso, né? Permitindo que os jogadores viajem normalmente e experimentem o mundo ao seu redor. Aí ele falando aqui. Basta tentar. Viajar é chato? Isso não é verdade. Só se um problema... Só é um problema porque seu jogo é chato. Tudo o que você precisa fazer é tornar a viagem divertida. Ou seja, não fazer o fast travel, caminhar, viajar... É, pessoalmente, né? Ali, pá. Só é chato se o jogo for chato. É o que eu falei no início. Pô, um Red Dead Redemption, por exemplo, você não usa fast travel nem ferrando, né? Porque é gostoso você explorar. Então o jogo tem que ser divertido, tem que ser gostoso e tem que ser recompensador. Todavia, eu ainda sou da opinião que tem que ter e quem quiser não usa. Vamos lá. É por isso que você coloca as coisas no local certo para os jogadores descobrirem ou inventa métodos de aparência do inimigo que criem experiências diferentes a cada vez. Ou forçar os jogadores a situações cegas onde eles não sabem se é seguro ou não 10 metros à sua frente. Trabalhamos muito no designer de um jogo onde você pode tropeçar em alguém e alguma coisa vai acontecer. Então, embora esteja tudo bem se ele tiver viagem rápida, decidimos projetar o tipo de mapa onde os jogadores tomarão a decisão de viajar de maneira rápida ou a pé para aproveitar a viagem. Então, repito, não é que não teremos. Teremos, tá? Só que me parece que não vai... Olha lá, ó. Dragon's Dogma 2 e seu antecessor são únicos nesse sentido porque não permitem fresh travel e restrito. Ambos os jogos exigem fairy stones caros e raros para se teletransportar para port crystals designados. Dragon's Dogma 2 também adiciona carros de boi que permite viajar apenas por caminhos específicos, com a ressalva de que você pode ser emboscado ao longo dessas rotas. Galera, eu não sou contra, tá? Não entendam a minha posição errado, tá? Eu não sou contra. Eu sou da opinião que deve ter para a galera poder utilizar ou não. Cada um joga o seu gameplay do jeito que quiser, tá? Mas eu entendo completamente a proposta de Dragon's Dogma 2 e o que ele está falando. Para mim, é a mesma coisa do que eu falei de Red Dead Redemption. Dragon's Dogma 2, aparentemente, vai ser um jogo nessa mesma pegada, que vai te recompensar por explorar, recompensar por interações que podem acontecer no meio do caminho, emboscadas, como ele mesmo aqui falou, entre outras descobertas e inimigos, né? Então, assim, para quem quer se aprofundar no game, eu acho muito legal e é como eu vou jogar aqui no canal, entendeu? Explorando tudo, andando, fazendo de tudo e tal. Mas eu ainda repito, para o jogador que não quer ou não pode fazer isso agora, eu acho, minha opinião pessoal, pode discordar, não tem problema nenhum. Eu acho que num mapa gigantesco, fast travels, né? E, como é que eu falo? Irrestritos, deveriam existir a vontade para o jogador usar ou não, se ele quisesse. Aí, vai de cada um e como cada um quer jogar o seu game, tá? Vamos lá. Ao adicionar os carros de boi, Itzuno disse que o objetivo não era fazer um método simples de transporte seguro. Em vez disso, ele vê isso como uma forma adicional de construir o mundo de Dragon's Dogma 2. Abre aspas, ó. Ao andar em um, você pode encontrar o caminho bloqueado por goblins e não ter escolha a não ser descer e se juntar à batalha. Então, ao fazer isso, um griffin pode atacar e destruir o carrinho inteiro com um golpe, forçando você a andar o resto do caminho enquanto amaldiçoa o seu nome. Mas nada disso foi definido por nós com antecedência. Em vez disso, os griffins têm naturalmente uma inclinação para atacar os bois que descobrem à medida que se movem. E todas essas peças funcionam juntas para criar uma situação naturalmente. É legal, mano. Isso é legal. Então, sim, um passeio de carro de boi nesse mundo pode ser barato. Mas muita coisa pode resultar desse preço baixo. Acho que esse é o tipo de mundo que conseguimos criar. Ó, é interessante. Você vai andar de carro de boi por ser mais barato que os Crystals, né? Beleza, vai lá. Só que pode acontecer N situações no caminho que no final vão te obrigar a sair andando. Kento Kinoshita, que foi um dos principais desenvolvedores de Dragon's Dogma original, lança mais alguns exemplos projetados para a revelação o quão reativo o mundo da sequência pode ser. Digamos que você estava tentando atravessar uma ponte, mas algum Goblin foi lá e destruiu. Então você decide seguir o caminho diferente, apenas para se deparar com um vendedor ambulante que está realizando alguma tarefa e de quem você pode comprar ou economizar ou ter um acampamento onde você pode se reagrupar. Quando digo que o jogo dá aos jogadores muito espaço para pensarem em si próprios, é isso que eu quero dizer. Legal. Pessoal, Itzuno diz que gosta de viagens rápidas como um recurso, dizendo É conveniente e bom. No entanto, ele também sente que a distância é uma parte importante de Dragon's Dogma 2, razão pela qual a equipe optou por restringir as viagens rápidas. Aí o Kiyoshita continua Acho que deveria, acho que queríamos que houvesse um custo para encurtar uma longa distância. De certa forma, isso também reflete fortemente no mundo real. Existem muitas regras na vida real que são necessárias para tornar o sistema possível, ignorar tal, pipipi, popopó. Caras, é isso. Basicamente, o que eles estão dizendo aqui é que sim, nós teremos viagem rápida no game, só que elas não serão como em games que a gente é acostumado. Por exemplo, um, sei lá, um Assassin's Creed, um Spider-Man, tá ligado? Não, aqui elas são restritas para você conseguir fazer uma viagem longa... Longa? Uma viagem rápida, longa. Você vai precisar de peças caras para isso. Mas você pode se deslocar de maneira mais rápida e barata usando esses carros de bois. Só que muita coisa pode acontecer no meio do caminho. Aparentemente, pelo que eu estou entendendo, o mundo é vivo, né? E muitas coisas estão lá que o mapa não vai dizer e você vai ter que explorar, você vai ter que encontrar. Isso é muito legal. Eu acho muito da hora para quem tem tempo, né? Mas é isso, mano. Você que se está... Eu sei que vai ter comentários do tipo que, ah, se o cara está disposto a comprar um Dragon's Dogma, ele está ciente que esse é o tipo de jogo e dane-se ele se ele não tem tempo. Eu acho que não é tudo tão preto no branco assim, não, sabe? Existem tons de cinzas aí no meio disso. Mas essa é a minha opinião. Eu acho... Eu entendo e acho legal essa proposta deles. Faz total sentido com o jogo, né? Mas eu ainda acho que se existisse uma opçãozinha lá, nem que fosse nas opções do jogo, tá ligado? Para outras pessoas que... Para quem quer, né, meu? Tenha lá o bagulho, lá vão ter e usar. Eu acho legal, eu acho que seria bacana também. Ah, Kalil, você não é fã de Dragon's Dogma, você não jogou muito primeiro, você não entende, não sei o quê. Eu entendo tudo isso que eles estão falando, tá? Repito, faz sentido isso para o jogo. Eu só acho que melhor seria ter a opção e aí quem quisesse usar, usava, quem não quiser, não usava. Mas enfim, essa é a minha opinião. É vídeo para polêmica mesmo, para debate. Eu sei que a galera vai arregaçar eu aqui nos comentários, mas não tem problema. É opinião, cada um tem a sua, comente a sua aí também. Você acha que em mundo aberto, em jogos de mundo aberto, né, você acha que é interessante ter ou não viagens rápidas e restritas? Se sim, por quê? Se não, por quê? Comenta aí. Valeu! Tchau! 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 Tchau!